aqui sim, com a gente. O Walter, nosso parceiro aí já de longa data do programa Trabalho no Futuro. Seja bem-vindo, Walter. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Também escreve para o blog da Amature, entre outras coisas. E a Ju, nossa representante oficial aí de Campinas. Seja bem-vinda, Ju. De Campinas, não. De Brasília, de Brasília. Vai ficar chateada comigo. Eu confundo você, a Fabi, Brasília e Campinas são as nossas regionais queridas. Ju de Brasília, seja bem-vinda, Ju. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, então... Oi? Estão me escutando bem? Estamos, perfeitamente. Hoje vamos falar dessa super pesquisa que a gente realizou recentemente, aí durante o mês de maio, em função da pandemia, e tivemos aí a grata surpresa de ter mais de 4.200 respondentes. Uma mostragem incrível. Então, a partir dela, a gente trouxe aí um material muito bacana, porque acho que deve ser a maior pesquisa já realizada com esse público, 50+. A gente lançou, falou dela pela primeira vez durante o Maturifest, já vai fazer um mês agora, e agora lançando oficialmente o material da pesquisa, o e-book. Depois eu vou colocar o link aqui para vocês poderem baixar. E, como a gente percebeu que essa pesquisa traz muitos insights, tem muita informação, resolvemos fazer essa live para a Ju contar um pouco mais da pesquisa e debater junto com o Walter um pouco desse material, e logicamente abrir, para que vocês possam comentar, perguntar. Então, podem ir comentando no chat, trazendo suas perguntas, que eu vou trazer aqui para eles poderem comentar quando for possível, responder as perguntas. Então, gente, é isso, boa live para todo mundo, Ju e Walter, agora com vocês. Obrigado, e daqui a pouco, mais tarde, eu volto no final. Legal, Morris, muito obrigado, obrigado por essa abertura, obrigado por estar com a gente aqui, e, pessoal, vamos, melhor de tudo, é a participação de vocês, eu e a Ju estamos aqui para dar uma noção do que é esta, do que é esse e-book, do que foi essa pesquisa, né, então, fiquem à vontade, fiquem à vontade para falar, eu gostaria um pouco, Ju, que a gente talvez, eu acho que seria interessante, a gente começar essa conversa nossa, contextualizando um pouco, assim, o que que a gente estava vivendo quando nós resolvemos fazer essa pesquisa, eu acho que é importante trazer isso para que as pessoas fiquem na mesma página que nós, o que que você acha? Sim, sim, Walter, excelente, eu me recordo, né, nós como equipe, como time da Maturi, a gente estava já em meados de março, né, quando o isolamento social foi imposto, a todos nós, eu me recordo que a gente ficou, em primeiro lugar, muito triste, né, assim, decepcionado, porque a gente já tinha feito um planejamento, né, e a gente tinha, claro, triste com toda a situação, né, da chegada, né, do vírus no Brasil, mas no sentido de observar o cancelamento de todo o planejamento feito, em termos de cursos e eventos presenciais, né, e de todas as ações que a gente ia fazer, e, claro, consequentemente, preocupados também em como será que o nosso público, né, que o público que nos acompanha, os 50 a mais, em especial, e todo mundo, né, a gente chama de Maturi, na verdade, todo mundo que defende a causa da maturidade, mas, em especial, o público 50 a mais, como será que eles estão nesse momento? Então, acredito que a demanda, né, ela surge daí, e essa é, de fato, na minha avaliação, a grande importância da pesquisa, que seria tentar, então, nos aproximar deles, né, das pessoas, e fazer perguntas para tentar entender um pouco mais qual era, naquele momento, o impacto dessa pandemia na vida das pessoas. Lembrando que, então, a gente construiu, né, elaborou esse questionário ao longo do mês de abril, e aí, até a gente fechar as questões, então, a coleta aconteceu, o questionário estava disponível ao longo do mês de maio. E aí, é interessante também a gente refletir sobre isso, porque a gente está vivendo um momento tão volátil, são tantas transformações, que eu me pergunto se a gente aplicasse a mesma pesquisa agora, né, será que teríamos as mesmas respostas? Creio que não. Isso é, digamos, eu acho que uma das, das reflexões que a gente pode fazer. É, eu acho que não teríamos, mesmo porque, assim, mudou, né, o contexto mudou, eu acho que existe uma mudança hoje, existe uma abertura, nós não estamos mais naquele isolamento físico que estávamos, né, grande parte da população já circula com muito mais, está muito mais à vontade para isso, né, e também, e também a própria percepção de cada um, né, quer dizer, eu acho que nós, é, Ortega e Gasset, quando diz que o homem é o homem em suas circunstâncias, eu acho que essa é uma das frases perfeitas, né, que não cabe nenhuma vírgula, que não cabe nenhuma consideração, né, quer dizer, a gente, na medida que a gente se compreende, tem um autoconhecimento, a gente é capaz de colocar para fora essas várias situações em que a gente vive, né, agora, de qualquer forma, eu acho que essa pesquisa, para mim, ela tem uma importância muito grande no que tange a percepção do pensamento sobre longevidade e envelhecimento no Brasil, nós temos uma carência muito grande de pesquisa sobre esse assunto, aliás, nós temos uma carência muito grande de pesquisas em nosso país, né, mas agora, nós que trabalhamos mais intimamente com essa questão da longevidade, eu acho que, longevidade e envelhecimento, eu acho que nós sentimos mais ainda, né, que é muito pouco ouvido, como é muito pouco respeitado também, né, os matures na nossa sociedade, então, eu acho que uma das questões mais importantes nossas é isso, é a gente tentar quebrar um pouco essa lógica de não ser ouvido, né, eu acho que a Maturi, quando ela faz isso, quando a Maturi se dispõe a nos ouvir, né, é de fato levar em consideração, levar em consideração o nada sobre nós sem nós, ou seja, é necessário que a gente reforce no nosso dia a dia que esse nosso movimento, esse nosso movimento, ele tem a linha, né, de trazer, de fato, quem são os protagonistas, né, quem são os protagonistas nesse pedaço, e aí somos nós, isso que eu acho que é uma grande importância dessa nossa, dessa pesquisa, né, um dos pontos importantes, né. É, eu comento um pouco sobre isso, né, no meu artigo, no sentido de que, apesar de eu estar na Maturi há menos de um ano, já, como integrante, né, já conhecia e já percebia o movimento de um time que faz pesquisa, em que sentido, né, pesquisa de avaliação de um curso, né, de uma ação, de um evento, a própria observação, quer dizer, você está muitas vezes, digamos assim, em um evento, né, e você tem uma pessoa que está ali, como, por exemplo, eu me recordo a Ana Tereza, muito atenta a como está o clima do grupo, como esses maturos estão se sentindo, isso é uma pesquisa, né, inclusive a observação sistemática é um tipo de pesquisa, mas eu acho interessante você trazer essa reflexão, Walter, porque a gente precisa salientar, e eu, né, que defendo muito a ciência e a realização de pesquisas, que no Brasil, dos últimos anos para cá, né, os últimos governos não têm valorizado, muito pelo contrário, a gente tem passado, né, por um momento, por um momento de corte, né, de verbas, CAPS, NPQ, bolsas de pesquisa, então, assim, as instituições fazendo, né, abaixo-assinado, entre outras ações, e a gente ainda tem no Brasil uma distância muito grande, né, entre o mundo acadêmico e o mundo real, quer dizer, esses mundos ainda têm dificuldade de conversar e de se aproximar, algumas pessoas acham que não vão responder, porque, no fim das contas, muitas vezes, isso não acontece, que é o que a gente está fazendo agora, que é apresentar uma devolutiva, que é colocar, então, para as pessoas, quais foram as dúvidas, pessoal? Baixem o e-book agora, aproveitem, né, coloquem o QR Code, vamos, então, discutir, vamos trazer essa devolutiva em formato de e-book, em formato de live, em formato de publicação, de capítulos e de diferentes formas, e, então, a gente também não tem, por exemplo, uma discussão, ainda não é claro para a população brasileira, muitas vezes, a diferença entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, né, então, muitas vezes, as empresas acham que a pesquisa que elas devem fazer é sempre aplicada, que seria aquela pesquisa que tem o objetivo de encontrar uma solução para um problema já pré-estabelecido, né, e, então, ela já tem, digamos assim, objetivos e metas a alcançar, e muitas vezes, e a pesquisa da Maturi teve esse objetivo, né, então, já tinha algumas metas e objetivos prévios, mas também teve características do que a gente chama de pesquisa básica, né, que é, assim, explorar, então, assim, no fim das contas, é tudo muito novo, né, a pandemia também é um contexto extremamente novo, então, acho que essa contextualização, inclusive, tem um autor, o Bachelard, né, o Gaston Bachelard, que é um escritor e pesquisador aí já do século XVIII, que dizia que o espírito científico, ele é, se constitui de um conjunto de erros corrigidos, né, então, a própria pesquisa, muitas vezes, eu fiquei com essa sensação, o time da Maturi ficou, mas, então, a pesquisa é isso, né, a gente muitas vezes não consegue encontrar todas as soluções que a gente esperava, ou toda, né, assim, o aprofundamento que a gente também gostaria, porque a partir de uma pesquisa vem novas pesquisas, então, acho que essa, essa reflexão inicial, ela é importante, e é importante também quando a gente fala do espírito empreendedor, né, a gente tem muitos Maturis que acompanham o nosso trabalho empreendendo, e quando a gente fala numa startup, numa startup, ou, então, num trabalho dos empreendedores, a própria criação do MVP, né, que é o produto mínimo viável, quando se vai identificar um serviço mais adequado, um produto mais adequado a ser vendido, isso é pesquisa, né, porque é justamente o processo de teste e reteste para ver, então, qual é aquela, aquela, digamos assim, entrega que vai fazer mais sentido para a minha empresa. Ô, Ju, legal, assim, a Rosemary Lomelino também nos apoia no chat e diz que é isso mesmo, temos poucas pesquisas, né, a iniciativa da Maturis como pesquisa é fundamental. Então, acho que a gente já podia agora, Ju, partir para um pouco da análise do que foi, algumas coisas, assim, que nos chamaram atenção, né, eu gostaria de começar, Ju, e assim, quando, né, quando no e-book logo no começo dele tem quem respondeu, né, tem a parte lá em que as pessoas que a gente caracteriza quais foram as pessoas, né, do ponto de vista dividido em temas e estatisticamente, quem respondeu. e, para mim, traz algumas coisas, assim, incríveis, por exemplo, assim, 22% das pessoas que responderam são divorciadas. Eu confesso para você que eu achei um pouco, um pouco demais, eu não sabia que tinha tanta gente, assim, né, divorciada, eu nem sei qual o índice da população brasileira, mas, de qualquer forma, esse público nosso, eu achei interessante isso, são 61% de casados ou morando junto, né, união estável, mas 22%, isso chamou atenção também, não? Como é que é isso? O que você achou? É engraçado, eu não tinha até reparado, a gente tinha até comentado anteriormente com outras pessoas da própria Maturi, que talvez situação conjugal não é um dado que a gente muitas vezes olha na Maturi, né, porque não está diretamente relacionado aos nossos serviços, quem sabe se vier aí o Maturi Love, mas a gente tem, a gente tem de fato, vale a pena essa comparação sempre com a população, quando a gente for fazer as nossas outras publicações a respeito, é importante olhar, eu acho que é interessante olhar assim, 35% não está em um relacionamento, né, se for contar quem se intitulou viúvo, então, aí daria, na verdade, 39%, né, não se encontra em um relacionamento, eu acho que a gente, vale a pena a gente conversar com essas pessoas que estão aí conosco, como é que vocês veem e os encantos e os desencantos das relações após os 50, né, quais são essas dificuldades, a gente vem recebendo, sim, demandas, apesar de não ser ainda, como eu falei, serviços focados, né, os serviços que a Maturi ainda oferece, mas eu me recordo, sim, em vários eventos em que a gente participa dos matures, sobre, por exemplo, esses comentários, ah, eu não me sinto à vontade para utilizar o aplicativo, está cada vez mais difícil, será que a gente fica mais crítico, né, então, aí são, enfim, olha a quantidade de reflexões que a gente pode tirar, às vezes, né, de perguntas de um dado que não era sequer, né, assim, o nosso foco, mas no sentido mesmo de caracterizar a pesquisa, mas a gente tem 61% em casado em relacionamento estável, né, a grande maioria. Ou seja, a maioria continua insistindo ainda nas relações de casamento ou de união estável. Ô, Ju, outra coisa também que me chamou atenção, 89% é de ensino superior para cima, quer dizer, se a gente imaginava um público em que tinha muita gente com formação básica, não, assim, a gente pode saber que é um público pelo menos formado dentro da universidade, é quase 90%, ou seja, são nove entre dez pessoas que têm essa formação, ou, né, quer dizer, formação universitária, pós-graduação ou doutorado, é um público extremamente especializado, extremamente crítico, como que leitura que faz disso? Esse é um dado que, de fato, eu tinha pensado, em comentar, Walter, chama muita atenção que a gente tem aí mais de um terço tem não só graduação, mas também uma especialização e 11% diz que tem mestrado ou doutorado. Essa é uma característica ainda, infelizmente, falando, então, é da pesquisa no Brasil, mas um dado que é frequente, né, a gente tem aí a Erika de Toledo acompanhando a gente, Erika Peluso, seja bem-vinda, pode me complementar também, a pesquisa no Brasil ainda é elitista, né, esse é um problema, essa é uma limitação que a gente tem nas minhas experiências também, de leituras que eu fiz ou de outros estudos que eu conduzi, infelizmente, a gente vê que as pessoas que respondem às pesquisas muitas vezes têm uma levada escolaridade, a gente não, e aí tem toda essa questão também que são no Brasil, mais uma vez, a falta de investimento em pesquisa faz com que seja cada vez mais difícil acessar a população de baixa renda, né, como é que a gente faz um survey, que no caso foi via internet, com pessoas que não têm acesso à internet, com pessoas que não têm computador, né, eu me recordo que na época que eu fiz os meus estudos, eu falei, poxa, eu vou ter que, para acessar essas pessoas, né, eu vou ter que ir na rodoviária, entrevistar, a gente tem que, né, então, os métodos de pesquisa com pessoas que não estão acostumadas a responder ou não têm acesso, elas são muito mais morosas, demoradas, exigem mais investimento, então, esse é, infelizmente, aí no Brasil, outra lacuna que a gente tem e que a gente pode pensar também, né, a Amature como empresa e eu acho que essa também é uma outra ideia muito bacana que essa primeira grande pesquisa trouxe, que é depois de passar a segmentar, né, então, por exemplo, a gente vai chegar lá, mas, eu me lembrei agora, quando a gente fala em situação de trabalho, o Moritz mesmo já tinha dito, muitas pessoas que estão na base da Amature Jobs estão desempregadas ou a procura, especialmente agora após pandemia, e a gente teve nas questões abertas uma quantidade enorme de pessoas aí abrindo o seu coração, se, como é que se diz, se desabafando mesmo, quase que eu falava, se desabafando em relação à preocupação de se manter ativo no mercado, e quando a gente vai para a descrição dessa pesquisa da situação de trabalho, a gente só, 11%, praticamente, se intitulou desempregado, ou, né, a gente colocou tanto, a gente pediu para a pessoa afirmar não só as pessoas que estão à procura, as pessoas que estão desempregadas à procura e não à procura de trabalho, né, porque a gente tem, em geral, a gente colocou essas duas categorias, e isso chamou atenção, né, então, é um público, e talvez por isso, de elevada escolaridade, em que, cerca de um terço, quase 40% se disse empresário ou empregador, 34,7% se disse que tem empregado, está empregado com carteira assinada ou é funcionário público, e funcionário público foi só 8,5% desses 34%, e autônomo, profissional, liberado, prestador de serviço, a gente teve aí também um terço, né, então, esse é o público que acompanha a Maturi, e a gente precisa, então, compreender, a partir de agora, as demandas específicas de cada um desses públicos. É, eu acho que vai ao encontro da, quando você fala do público, que é um público elitizado, né, quando a gente vê, por exemplo, as faixas de renda familiar, 20% está acima de 10 mil reais, né, quer dizer, também é uma boa quantidade que foge do padrão da sociedade brasileira, né. É, mas, ao mesmo tempo, Walter, eu, de fato, né, comparando, a elevada escolaridade, 89% com a renda familiar, me chamou também a atenção, porque não acompanha, no sentido de que 89% tem ensino superior, mas também 27% de se receber até 3 mil. Então, a gente, eu, né, a renda, ela está muito mais espaçada do que quando a gente olha o nível de escolaridade da amostra, né, do nosso grupo aí de respondentes. E, claro, também, como esperado, a gente teve, então, 85% dos participantes da região sudeste, já que, afinal de contas, a maturidade de São Paulo, a gente também já comentou sobre isso, agora, a gente está chegando aqui em Brasília agora, né, estou muito afim de fortalecer e diversificar as estratégias para que a gente alcance mais o centro-oeste e a gente também tem ainda o sul, né, o sul representado em 7%, mas, de fato, o São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo foi bem pouquinho, foi 0,4 só, mas é, 70% do público que respondeu é de São Paulo e, somando com Rio e Minas, deu aí 85%. Mas, o interessante é observar agora que, com as ações online, né, com a Maturi Academy, a gente, então, acessa e tem a maior, uma maior probabilidade de acessar os outros estados do Brasil de uma forma com mais facilidade, né, assim esperamos. Então, o pessoal, o pessoal está concordando aí, viu, Ju? A Érica de Toledo concordou, dizendo que os estudos com pessoas com menor escolaridade ou renda são quase sempre presenciais e precisam de financiamento, quer dizer, né, indo na linha que você está lindo, né, que você está indo. A Cristina Matos diz que trabalhei organizando eventos culturais para matures e muitas mulheres na faixa dos 60 anos. Sugeriram que criássemos oportunidade de encontro para quem quer um relacionamento amoroso. Ah, isso fazendo referência ao Maturi Lovers que foi já, que o pessoal gostou da ideia, viu, o pessoal gostou da ideia, apoiou, dizendo que já está esperando Maturi Lovers acontecer e vamos, vamos, a gente vai testar isso aí também, né, diziam que não tem balada para a Maturi, né, vamos esperar voltar esse ano, né, a gente tem um tempinho aí para pensar, já que não está tendo balada para ninguém, né. A Rosemary diz que concorda com, concorda com uma pessoa que fez uma postagem, né, e diz que o acesso à universidade começou a crescer após os anos 70, inclusive com oportunidade de crédito educativo, considerando renta e escolaridade, vocês ainda acham que essa pesquisa foi elitista? É a pergunta de Sérgio Pires, o que você acha disso? Sim, Sérgio, a gente falou sobre isso, né, infelizmente, na verdade, não é só a pesquisa da Maturi, pessoal, é isso que a gente está trazendo, infelizmente, a gente observa em vários estudos que essa é uma limitação de diversas pesquisas, eu posso até depois passar para vocês, recentemente eu conheci um professor da USP, não estou com o nome dele aqui, eu lembrei, o nome dele é Marcelo, eu vou lembrar, Xavier, que tem estudado populações vulneráveis no Brasil, no que se refere a estudos sobre carreira, né, eu conheci recentemente, mas é difícil a gente encontrar, a maioria das pesquisas no Brasil acabam acessando, sim, o público de maior renda e escolaridade. E só para explicar também para o Fernando, Fernando, o e-book é sobre a pesquisa, Maturi Love é uma ação para o futuro, a gente ainda não lançou, acho que você, então, o nosso e-book é sobre essa pesquisa que a gente está falando agora. Ô, Ju, deixa eu trazer o seguinte, o tempo está correndo, é impressionante como o tempo vai rápido quando a gente começa a falar, né, então, assim, eu acho que nós tivemos, assim, um dos objetivos era entender o que as pessoas estavam pensando, sentindo e vivenciando no momento da pesquisa, tá certo? Eu acho que, então, que a gente pode entrar numa questão que eu acho que é de extrema importância, que foi a pergunta que nós fizemos, como é que você está se sentindo nesse isolamento social? O que você traz para nós isso? O que você acha que a pesquisa nos revela? É, Walter, interessante, porque quando eu vi o resultado a essa pergunta, né, parte dessas respostas me, digamos assim, atenderam as minhas expectativas, como a gente olha que 67% se diz que está mais cuidadoso, completamente esperado, né, a palavra cuidado em termos de pandemia, então, cuidado de ficar em casa, provavelmente de utilizar a máscara, né, de lavar as mãos e etc, e, enfim, então, as pessoas felizmente estão se cuidando, estão cumprindo o isolamento social, a gente também viu esse resultado, felizmente, grande parte, a gente teve só uma porcentagem de 12, não, desculpa, de 2% que disse que, não, não, eu estou saindo normalmente, todo 98% disse que está, então, ou trancado em casa ou saindo só para emergência, mas, e também a saudade, né, acho que a saudade também, todo mundo, quem é que não está com saudade, né, em tempos de pandemia. Outro dado também que eu vi que é corroborado em outras pesquisas que eu li sobre o assunto, porque para poder entender melhor os nossos dados, eu li outras pesquisas nesses tempos de pandemia, a gente, né, a gente teve acesso aí a outros, outras pesquisas, a ansiedade, a ansiedade, de fato, é um sentimento que apareceu muito frequente no início da pandemia, né, a ansiedade está muito relacionada ao medo, a incerteza do futuro, né, então, e o que que vai acontecer com relação ao meu emprego, ao futuro do Brasil, à minha saúde, quer dizer, todas essas dúvidas, esses sentimentos, eu queria trazer, então, aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, compartilhar, pessoal, agora, compartilhem conosco, qual sentimento você acha que está sendo mais frequente nesse momento, já que ansiedade, saudade, cuidado, era mais frequente em maio, será que vocês ainda se sentem mais assim, né, me chamou a atenção a tristeza e a depressão aparecerem mais embaixo, né, e talvez porque, enfim, não sei, é algo que, e é mais uma vez, essa pesquisa, esse dado, poderia fazer com que nós, em um outro momento, fizéssemos uma outra pesquisa para entender, então, o que que tem gerado a maior parte, né, os sentimentos mais frequentes. Essa é, toda pesquisa tem as suas limitações e essa foi uma das pesquisas que a gente colocou de uma maneira exploratória, né, para entender, mas também é super interessante observar que eu acho desses 20 sentimentos, a gente teve 10 que eu poderia chamar, assim, de sentimentos positivos ou de cuidado, como pessoas dizendo estou confiante, estou forte, estou tranquilo, né, e sentimentos que também mais estão entediados, estão improdutivos, né, enfim, estou nervoso, e etc. Então, houve, como esperado, né, esse turbilhão de emoções. A gente vive turbilhões de emoções na vida e a gente tem, então, um turbilhão de emoções específico para esse momento aí da pandemia. Tem algum sentimento que te chamou a atenção em termos de frequência? A mim? Uhum. A mim foi, foi, olha, eu acho que essas perguntas, da forma que elas são feitas, elas acabam nos levando a viajar mais do que tirar algumas conclusões, né? Por exemplo, 77%, se a gente somar, quer dizer, seria esse fator ou menos, né, sentiu-se ou cuidadoso, ou saudoso, ou ansioso, né? A gente não sabe quantos, quantos, qual percentual que se sentiu, né, que se sentiu nesse, com tudo isso, né? Porque pode ser que uma pessoa tenha se sentido com tudo isso, né? O que eu acho é que, é que de fato, é, é, esse tipo de resposta, ele é, ele é extremamente momentâneo e fugaz, né? Quer dizer, é naquele momento mesmo que a pessoa, quer dizer, se eu vou responder de manhã, se o meu bolo é melhor de manhã, eu vou dar uma resposta muito mais alegre de manhã, né? O importante que eu acho é que, é que, nos colocaram no início dessa pandemia, uma responsabilidade a nós, mais matures, nos colocaram uma responsabilidade muito grande, né? Colocaram a responsabilidade de sermos o grupo de risco. Isso é extremamente pesado, né? Principalmente para nós jovens que vivenciamos lá atrás uma questão que foi a, 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 a endemia da AIDS, né? E nós sabemos o que é que gerou o grupo de risco na AIDS, né? Gerou um monte de gente, quer dizer, os homossexuais que deveriam, por uma parcela da população, eles deveriam ser caçados, né? Porque eles estavam transmitindo a morte, etc. E eu acho que, para nós, idosos, foi uma carga muito negativa também em relação a isso. E aí, eu acho que cabe uma imensa reflexão. Por isso é que eu queria entrar nesse assunto agora, que eu acho que é um dos assuntos mais importantes que essa pesquisa aborda, e com muita coragem, né? Porque eu acho que há que se ter coragem para debater esse assunto, porque esse assunto, ele remete diretamente a outro, que é a questão do preconceito etário, né? Então, Ju, diga para mim, qual a sua leitura dessa questão? Eu sei que essa é uma questão polêmica, é uma questão que não dá para tratar com certezas absolutas, né? Mas eu gostaria de entender o seguinte, qual é a sua percepção? O que é que você pegou dos respondentes e vai trazer para nós? Certo, então. Também fiquei, acho que foi muito oportuna, né? Foi a gente ter colocado essa pergunta, que foi perguntar, então, para as pessoas se elas concordavam ou não com o uso do termo grupo de risco. E me chamou a atenção, esse resultado me chamou a atenção de que quase 61% concordou. Já que a grande parte do público é na Turi. Porque em outros momentos, se não me engano, até o Kalash também falou sobre isso no Maturifest, o Morre já tinha feito lives com a Lela e com outras pessoas discutindo o etarismo, preconceito etário e questionando um pouco, justamente como você questiona a adoção desse termo, né? E foi muito interessante, então, quando eu analisei, depois dessa pergunta se concorda ou não, foi uma resposta de frequência, né? Então, 39,2 discorda e 60,8 concorda. Eu perguntei por qual motivo, né? Perguntamos por qual motivo. E aí a gente leu todas essas respostas e utilizou aí, se tiver pessoas da área acadêmica ou quem tem de pesquisa, acho importante falar, que é, segundo a análise qualitativa de conteúdo, segundo a Bardam, que é ler, fazer a leitura e categorizar. E nessa categoria, nessas categorias, a gente identificou, isso que é interessante, três, digamos assim, motivos para aqueles que concordaram, né? E cinco motivos para aqueles que discordaram, né? Interessante tentar entender, então, um pouco como é que as pessoas veem o uso desse termo. E aí, eu já vou começar, então, aqueles que concordaram, falaram, por exemplo, olha, mas é natural, né, se a gente for colocar em poucas palavras, porque é uma quantidade infinita de textos, é natural que a imunidade diminua a qualidade, né? Então, as pessoas consideram que o corpo, com o tempo, ele vai sofrendo, o organismo, vai enfraquecendo com o passar do tempo, né? A idade cronológica, se eu puder traduzir, né, levaria a uma idade biológica também, digamos assim, que elas caminhassem juntas e, enfim, aí a gente tem que depois discutir, né? que eu estou trazendo o dado em si. Um segundo motivo de quem concordou foi dizer, olha, mas é o que dizem as instituições científicas, é o que diz o OMS, é o que diz, enfim, outros estudos, de que há mais complicações, o nível, né, a gente tem visto isso em algumas notícias, de que, talvez, não o nível para se infectar, mas o nível de, a possibilidade de virar óbito, ela é mais alta para o 60, né, para a pessoa que estava já infectada. Então, o risco de pegar a doença não é o mesmo, mas a possibilidade da enfermidade agravar é maior em pessoas 60 a mais. Então, por isso, o termo grupo de risco. E uma terceira categoria, na verdade, essa terceira categoria é a pessoa que está em cima do muro. Então, ela marca assim, mas ela diz, olha, a idade avançada costuma vir com problemas de saúde, mas não é a regra. Então, são as pessoas que concordaram, mas ela também coloca ali alguns poréns. E o que eu acho mais interessante, de fato, é a gente discutir os motivos das pessoas que discordaram. E considero que nós, como a equipe da Matura, estamos mais desse lado, né, nos preocupamos com a adoção desse termo, você já trouxe um dos motivos, esse termo grupo de risco já foi utilizado em outros contextos, e, na verdade, ele só costuma reforçar, tende a reforçar o preconceito, tende a fazer com que essas pessoas se sintam ainda mais estigmatizadas e isoladas. Então, achei muito interessante a primeira categoria em que as pessoas dizem, olha, a saúde frágil é fator de risco, não é idade. E nem sempre essas coisas vêm acompanhadas, né? Então, na verdade, o que a gente tem observado é que pessoas obesas, que já têm alguma comorbidade, que têm pressão alta, que têm problemas respiratórios, enfim, e pessoas que tiveram um estilo de vida adequado e uma saúde adequada, enfim, uma saúde satisfatória, elas têm menos chances de contrair o vírus. Outra categoria que eu achei riquíssima, que a gente também vem falando sobre isso, comportamento de risco importa mais do que grupo de risco. Esse é o termo que a gente gostaria, eu acredito que o governo, que a sociedade brasileira disseminasse mais a importância, então, do comportamento de proteção, que é utilizar a máscara, que é fazer, fazer todos os comportamentos que fazem com que a sociedade se proteja, você proteja a si e aos outros, porque quando a gente fala de grupo de risco, então, porque eu sou jovem, não preciso me preocupar, e não é isso. Então, essa ideia de que são importantes as medidas protetivas, ficar em casa e etc. E por isso também todas as pessoas de todas as idades têm que ter esse comportamento. É, sem dúvida, eu acho que assim, quando a gente corrige o foco de grupo de risco para comportamento de risco, eu acho que tem alguns efeitos extremamente positivos. Em primeiro lugar, tira de uma massa, tira o foco de uma massa que parece qualquer coisa, mas tem um comportamento de risco. E nós estamos vendo o seguinte, essa pandemia, por todos os efeitos negativos que ela tem, quem sou eu para dizer que tem alguma coisa de positivo? Mas eu acho que a gente precisa também enxergar alguma coisa de positivo do que traz, porque tudo na vida traz algo de positivo e negativo junto. Então, por exemplo, os 100 mil mortos que nós estamos chegando aí, pelo menos dentro da oficialidade, é óbvio que é completamente negativo. Mas o fato de nos fazer pensar que o comportamento de risco é mais importante do que grupo de risco, é uma coisa positiva, ou seja, individualiza, as pessoas precisam ter responsabilidades e não dizer o seguinte, porque um jovem pode muito bem dizer não, eu não faço parte do grupo de risco, mas esses, muitos pegaram e muitos morreram. mostrando que o seguinte, que não tem, porque outra coisa que eu acho que é muito positiva, apesar de achar que a ciência é uma coisa extremamente importante em nossa vida, ela não é tudo, porque ela não consegue responder. A ciência, se ela não consegue estabelecer um padrão, ela não responde. E é isso que está acontecendo nessa pandemia, não se consegue estabelecer padrões. você não consegue dizer o seguinte, isso acontece assim, por isso, por isso, por isso, portanto, nós vamos resolver isso, isso, isso. A gente não está conseguindo fazer isso. Essa é uma grande questão. Agora, o que eu acho que na realidade está por trás, forma o pano de fundo, é que o grupo de risco ele é essencialmente preconceituoso. Ele cria uma nuvem, ele cria um jeito de dizer o seguinte, essas pessoas, elas estão fadadas a uma determinada coisa, e não estamos fadados a nada. Nós podemos tomar rumos diferentes na nossa vida e resolver a nossa vida do melhor jeito. Então, o alerta que eu acho que a gente precisa ter é em relação ao preconceito etário, que é o que nos atinge profundamente, que é o que nos atinge no nosso dia a dia, que é o que nos atinge, e conosco, conosco, os mais velhos, já praticamos o preconceito etário e hoje nós sofremos esse preconceito etário. Quando fala-se em preconceito etário, qual a sua percepção? Qual a sua percepção de como é que essas pessoas enxergam isso dentro da pesquisa? A gente recebeu, especialmente na última questão, na questão, também era uma questão aberta, né, e completamente aberta, onde a gente pedia que as pessoas dissessem seus comentários, elogios, críticas, etc., nós recebemos também muitos comentários das pessoas falando nós já sofremos o preconceito etário, né, e por isso uma expectativa muito alta, né, em relação ao Amature, de que essa continue sendo uma das nossas pautas, das nossas causas, que é incentivar as empresas a contratação de matures, fazer campanhas de sensibilização no sentido de mostrar a importância da diversidade etária, a importância, a quebra, né, de todos os estereótipos negativos que a sociedade já colocava e com a pandemia houve, então, manifestações de preocupação de que esse preconceito etário aumentasse, né, essa é também a nossa, digamos assim, a nossa cautela, né, e por isso a preocupação também com o uso desse termo, que é aumentar, então, o preconceito etário, algo que a gente vem aí discutindo com a Fran, o Inande, né, com outros especialistas em etarismo no Brasil, desde então, justamente, a gente já era difícil conseguir trabalho, vem uma pandemia, utiliza o termo grupo de risco, então, houve uma quantidade muito grande, né, de manifestações nesse sentido. Depois, você acompanha aí, Walter, os comentários, eu acho que também a gente tem que deixar as pessoas à vontade para concordar ou discordar da gente, a gente está aqui trazendo um debate, né, mas eu acho que é interessante aproveitar também para falar sobre alguns resultados dessa última questão, dessa última questão aberta. É, nós temos, por exemplo, aqui o Marco Aurélio, o Marco Aurélio diz o seguinte, na minha opinião, o termo grupo de risco tem significado oposto a quando foi aplicado na época da AIDS. Nesse primeiro momento, o grupo de risco era tido como causador do problema. Antualmente, a visão é de que são vítimas potenciais da COVID. Acho que isso explica o percentual elevado na pesquisa a concordância ao termo. É, eu entendo o que o Marco Aurélio quer dizer, eu acho que é uma excelente reflexão, tá, mas no entanto, a gente não pode esquecer que quem adquire a doença também é transmissor da doença. Sim. A gente tem que ter essa, quer dizer, se você pegou a doença é porque você também vai transmitir a doença. Então, vamos ter cuidado, eu concordo com ele, eu acho que ele foi claro, absolutamente claro, né, e ele traz uma hipótese que talvez seja muito interessante, mas eu acho que mesmo dentro dessa explicação, eu acho que nos cabe dizer o seguinte, olha, vamos tomar cuidado porque também quem tem a doença transmite a doença, portanto, essa pessoa precisa ser de uma certa forma isolada. Não foi essa a política que foi adotada, né, a gente sabe. Mas de toda forma, eu acho que tem outros comentários também, né, as pessoas estão livres para comentar e que bom que estejam mesmo, porque essa diversidade de pensamento e ponto de vista que vai nos fazer pensar e repensar, né, o Sérgio, o Sérgio Cain diz que a mídia continua a bater no grupo de risco com total isolamento, né, a Elisa diz que comportamento, sim, inclusive, até em tempos de não pandemia, quer dizer, ela disse o seguinte, olha, vamos pensar em comportamento de risco até fora da pandemia, o que é ótimo, eu acho que é por aí mesmo, né, o Gilberto diz que incentivar mais o grupo de risco do que o comportamento de risco pode ter, inclusive, contribuído para aumentar a ansiedade nesse público, que é o que eu acho também. Mas, de qualquer forma, eu acho que se tem uma coisa positiva, como eu estava falando lá, serviu também para que a gente, no isolamento, porque era o necessário a ser feito, na minha humilde opinião, também fez com que nós não morrêssemos, né, o isolamento está aqui e não foi uma coisa ruim, né, isso também, assim, de qualquer forma, esse grupo de risco, ele traz um preconceito em si, né, mas, de uma certa forma, ele também traz um ponto positivo que é a gente ter se recordado no final das contas. Entre as pessoas que discordaram do termo, a gente teve uma categoria muito interessante também, que são as pessoas falando, olha, o risco é a situação de vulnerabilidade, o risco é a pobreza, o risco são as pessoas que não têm condição de se manter em segurança, né, mais uma vez aí, mostrando que a pesquisa mesmo sendo, né, respondida por pessoas que têm boas, né, condições, que são, como a gente falou, muitas vezes elitistas, mas que têm essa consciência, né, de que esse, de fato, é a nossa grande preocupação, né, o próprio, a gente tem filósofos comentando, quer dizer, os pobres estão morrendo, os ricos estão entediados, né, ó, enfim, então a gente tem que também ter essa visão e o nosso olhar crítico em relação, mas é, de fato, algo a se discutir, não tem o certo e o errado, né, acho que a ideia é justamente essa, trazer o debate. o que me chama a atenção, já que não falta, não falta muito tempo aí para nós, para a nossa discussão, foram algumas, muitas respostas, na última questão aberta, levando, trazendo para a nature, uma responsabilidade com relação ao seu futuro no trabalho, né, a gente entende que tem pessoas, claro, que estão preocupadas, estamos também, né, com todo o desemprego, com essa, o cenário não é favorável, eu tenho, a gente tem na Maturi várias pessoas que trabalham como orientadores de carreira, né, que estão aí cheios de trabalho, eu, Fabi Grausotti, Cecília, Nayara, todo mundo, porque as pessoas estão nessa fase e a gente viu isso como dado da pesquisa também. Uma das estratégias das pessoas nesse momento tem sido repensar a carreira, tem sido, então, eu vou começar a empreender, eu vou pensar num segundo projeto, numa segunda carreira, a gente teve, então, a Forbes e o Estadão que fizeram reportagem sobre a pesquisa, valorizando bastante esse dado, que é, então, o Maturi está se reinventando, né, foi o grande foco também, a inspiração do Maturi Fest foi fazer com que essas pessoas não percam a esperança, entrem no processo de autoconhecimento e pensem em novos projetos a serem feitos. Mas, eu gostaria de destacar que ficou em muitas frases, né, entre os participantes da pesquisa, a gente discutiu isso internamente na nossa equipe, é, assim, Naturi, né, eu espero que a Naturi, a Naturi, pessoal, eles fazem, o que a gente faz justamente é aproximar as empresas que querem contratar, no caso, né, da Naturi Jobs, e aquele que está à procura, mas a gente não cria as vagas, né, a gente não depende de nós, é um processo aí que envolve tanto a gente sensibilizar as pessoas que estão na atuação política, e a gente também tem feito isso, convidar, né, governantes e outros representantes, deputados, etc., para conhecerem o nosso trabalho, para apoiarem a trabalhabilidade, a empregabilidade dos 50, 60 a mais, mas, de fato, é fundamental, e é por isso que vocês estão aqui, o público da Naturi deixou claro que o que eles querem, de fato, é se atualizar, é se capacitar, né, procurar a Naturi para formar rede, né, para aprender, e por isso também a gente está investindo tanto na Naturi Academy, eles querem fazer cursos sobre tecnologia, sobre inteligência emocional, sobre diferentes, enfim, temas e conteúdos para não ficar parado, né, então, eu acho que esse foi um dado muito interessante, assim, de observar respostas e comentários de pessoas proativas, cientes, mas também alguns comentários, assim, né, vocês, a gente espera muito de nós, né, e eu acho que o que nós conseguimos fazer, a gente já está, a gente já está fazendo, né, eu acho que essa, essa pontuação é importante. Olha, eu destacaria os agradecimentos das pessoas em relação à Maturi, ao trabalho que a Maturi vem desenvolvendo, né, e assim, e também, da mesma forma que muitos chegam e dizem o seguinte, olha, eu preciso do emprego, vocês precisam me arrumar um emprego, né, eu acho que tem muitos que dizem o seguinte, eu preciso é de uma nova formação, eu preciso é de um novo jeito de encarar a vida, eu preciso é de uma segunda carreira, quer dizer, eu acho que tem de tudo, né, e pelo que a gente vem acompanhando, os melhores resultados dessas pessoas são aquelas que não colocam a responsabilidade de um novo emprego, de um novo trabalho no outro, e buscam para si uma nova forma, um novo jeito de lidar com as novas fases da vida, né, com as mudanças diárias que vai acontecendo, né, as mudanças que vão acontecendo diariamente em nossas vidas, né, porque, assim, é aquele conceito, né, eu acho que pelo menos por uma grande parcela já está ultrapassado, né, que no momento que a gente fica dentro de casa as coisas param de acontecer, as coisas param de acontecer em nossas vidas, né, lá fora elas continuam a acontecer numa velocidade talvez muito maior porque a gente deixa de atrapalhar muita gente, né, e é essa reflexão que eu acho que a gente precisa fazer, né, portanto, Ju, eu acho que nós já estamos, assim, nos aproximando dessa hora dessa nossa conversa, né, eu gostaria de saber de você o seguinte, muitas, muitas respostas nos abriram outras perguntas, né, há uma perspectiva de continuidade, como é que, há um pensamento de como trabalhar isso melhor, como é que, o que você pode trazer para nós sobre isso, ou não há nada disso, enfim, é uma curiosidade pessoal minha, assim, ou seja, o que a gente vai fazer daqui para frente em relação a essas questões ficarem abertas? É, bom, Walter, a gente ainda não conversou isso, né, em termos de que outras pesquisas, é claro que eu como pesquisadora, como você falou, cada pesquisa abre uma série de outras perguntas, né, já que, às vezes, a resposta, o dado que a gente tem, ele não dá resposta completa, né, a gente ainda fica trabalhando em algumas hipóteses, enfim, então, o que eu acho que é extremamente importante, que me pareceu, é que o público da matura, ele é diverso, ele é diverso, ele é 50 mais, ele está entre os 50 e os 70 anos, ele, a gente viu, o que participou da pesquisa, né, apresenta uma alta renda e escolaridade, mas, na verdade, é diverso no que se refere a, as realidades da situação de trabalho, então, eu acho que, quando a gente fala em agenda de pesquisa, em pesquisas futuras, o que eu consideraria que a gente poderia fazer, de fato, é se debruçar sobre as demandas de quem está desempregado, que é um público, de quem está procurando uma nova, né, de quem é funcionário inseretista ou empregado e gostaria de adquirir novas competências, e aí a gente fala muito de intraempreendedorismo, e tem também os empresários e os empreendedores com os seus negócios, também querendo alavancar os seus empreendimentos, e tem outras demandas, então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem hoje, de acessar tanto demandas também dos indivíduos como das empresas, né, até porque essa pesquisa também, ela foi feita para acessar o Maturi Pessoa, né, os indivíduos, e a gente também gostaria, em outros momentos, a Naela até já sinalizou também, e o Morris, de agora a gente também acessar, porque também é nosso papel, a sensibilização das empresas, como as empresas, os líderes, os gestores, a alta administração das organizações, estão olhando para o preconceito etário para o futuro do trabalho pós-pandemia, acho que isso também é uma outra, e outras pesquisas que a gente poderia fazer, eu sou defensora, a gente, da gestão da diversidade etária, e muitas vezes a gente precisa fazer pesquisas para entender, então, também, o etarismo dentro das empresas, eu acho que isso também é importante nesse momento. Ó, temos algumas participações aqui, o Morris já chegou aí para finalizar, mas tem algumas participações que eu gostaria de trazer para o público, né, a Cecília, nossa companheira, né, dizendo que repensar, repensar a carreira e formas de se vincular ao trabalho, esse é o chamado para se reinventar, né, ou seja, a gente tem um jeito, a gente sabe, a gente tem condições de estar trazendo essa discussão e uma discussão de uma forma extremamente positiva, né, onde as responsabilidades são internas, onde as responsabilidades são das próprias pessoas, né, o Roberto, por sua vez, disse o seguinte, uma boa pesquisa, vamos continuar esmiuçando esses resultados, parabéns. É, eu agradeço em nome do Roberto, todas as pessoas que por acaso gostaram, e também as que não gostaram da pesquisa, porque as que não gostaram talvez possam contribuir muito mais conosco, dizendo o que que elas acham que a gente deveria fazer, e saiba que nós estamos com ouvidos e olhos abertos. Claro, também. É isso aí, Walter, tem, tá, tá tendo bastante comentário aí das pessoas, né, além das questões da pesquisa, falando da importância de fazer esse tipo de trabalho, né, de pesquisa, onde a gente traz holofote para as questões dos matures, especialmente para as empresas, mas acredito que, né, eventualmente até a gente consegue levar isso para o poder público, enfim, mostrar a importância e a força do público mature, né, como força de trabalho, como público consumidor, como sociedade de forma geral, então, de fato, uma primeira grande pesquisa que a gente faz, que, sem dúvida, vai dar aí início a várias outras possibilidades que a gente certamente vai fazer, né, então, convido todo mundo novamente a baixar o e-book da pesquisa que a gente disponibilizou hoje e depois darem aí seus comentários, escreverem para a gente suas opiniões, compartilharem isso, esse é um material público para vocês, que a gente fez com bastante cuidado e carinho, para que a gente possa disseminar, de fato, a informação toda que foi coletada por essa pesquisa, compilada pela Ju, então, agradeço a participação de todo mundo, Ju, parabéns de novo pelo trabalho, foi muito bom, acho que é muito importante, né, fazer de forma profissional e séria esse tipo de pesquisa, isso traz credibilidade para que a gente possa fazer muito mais. Eu que agradeço, então, assim, pessoal, mais uma vez a todos que participaram, muito obrigada, e gostaria, só para finalizar, agradecer algumas, né, pessoas em específico, no caso, o Morris e a Ana, que confiaram a mim, me fizeram convite para conduzir essa pesquisa, o Walter e a Cecília, que revisaram o questionário depois da sua primeira versão, e o Matheus Selaviband, que foi o nosso designer de arte do e-book, que ficou lindo, também, graças a ele, e todos da equipe Maturi que divulgaram, e sem a equipe a gente também não consegue ter esse número, a todos aí, do pessoal da arte, do marketing, todo mundo. É isso aí. Obrigado a todo mundo que ajudou a fazer, a todo mundo que divulgou, e principalmente a todo mundo que respondeu essa pesquisa, porque é muito importante as pessoas cada vez mais darem a sua ajuda respondendo esse tipo de pesquisa, para que a gente possa ter mais materiais assim, e eu quero trazer esse lembrete do curso Descomplicando Ferramentas Digitais, que eu vou ministrar a partir da semana que vem, a gente está aí com as últimas vagas disponíveis, só para lembrar vocês, então, quem quiser, quem se interessar, pode saber mais entrando aí no nosso site, nas nossas redes sociais, ou maturi.in barra online, tem o link para o curso e para todas as outras ações que a gente tem feito, inclusive para baixar o e-book, vocês podem entrar em contato com a gente, temos o WhatsApp também nesse link disponível para quem quiser tirar dúvidas, qualquer tipo de dúvidas a gente está à disposição, então, é isso, novamente, obrigado, parabéns, Ju e Walter, e a gente se vê provavelmente na quinta-feira que vem, no mesmo horário, a gente vai estar aí com a próxima live, agora retomando depois do Maturi Fest, Maturi Talks, toda quinta às 17 horas. e todo o conteúdo gravado, disponível na Maturi Academy, assim como essa live e todas as outras. Então, boa noite. Legal, pessoal, boa noite. Obrigado. Até a próxima. Qualquer dúvida, enviem para nós sobre o e-book. Obrigado. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.